Oi gente, tudo bem com vocês? Estou eu aqui fora um pouquinho Olha que sol lindo Estão vendo lá atrás de mim? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui meus pés de amora Tá bom? E meu pé de colorau Eu acho que eu vou estar colhendo já ele Porque já está bem sequinho Tem bastante seco já A terra já está estouricando já E eu vou mostrar para vocês Tá bom? Hoje o dia está tão lindo gente Aqui no sítio Eu vou mostrar para vocês Tá bom? Então vai deixando o seu like aí, o seu joinha Tá bom? Deixa os seus comentários aí Tá bom? Se inscreva no canal Para nos ajudar aí, tá bom? Alcançar a nossa meta aí Tá? Mil inscritos gente Tem um pedacinho de chão ainda, tá bom? O que você está me cutucando aí, hein menino? Sorteiro Tá me cutucando, gente Deixa eu mostrar para vocês o meu pé de amora aqui Olha aqui gente, o meu pé de amora Delícia? Tá gostoso de comer a amora no pé, né gente? Delícia Olha lá aí, florzinha Assim, não é gostoso de comer a amora no pé? E ela sobe até na escadinha lá O escorregador dela É que nem o papai Uma verdadeira delícia Uma verdadeira delícia Ai gente, é tão gostoso de comer a amora Que coisa mais linda Olha só Pretinha Hum, essa daqui é gostosa Fazer uma geleia Tem uma aqui, ó Ai, ai Como também, florzinha? O que o seu pai está fazendo lá do outro lado? Ela tá Eu vou lá filmar Vamos lá, gente Ver o que minha esposa está fazendo lá do outro lado Tô comendo a amora Tô comendo a amora Olha, gente Tô comendo a amora Tô comendo a amora Que delícia Hum, tô bom Gente, é meu pé de maçã Vocês já viram o pé de maçã? É meu pé de maçã Olha, ele tá florando Olha só que coisa mais linda Meu pé de maçã Que lindo, né? Olha só que coisa mais linda Olha só que coisa mais linda Tirando as fotos Hum, que gracinha essa aqui Vamos ver o que minha esposa está fazendo na frente, gente De mostrar o pé de colorau pra vocês A gente já tá passando já, né, gente Aqui Meu pé de colorau Aqui Na verdade, ela tem até alguns abertos Um aqui, gente Urucum Tá vendo? Pé de urucum Olha, minha florzinha catou Amora Olha, gente Amora Olha só Essas delícias Uhum Como diz o papai Uma verdadeira delícia Uma verdadeira delícia Olha, gente Vou colher esse colorau Já tá bom de colher Como diz minha esposa Já tá até passando já do ponto Esses que estão assim Eu deixo pra secar mais também lá dentro Porque já tá quase tudo preto assim, gente Olha só Olha aí Como tá Tá vendo? Pois é Vamos ali ver o O véio O que ele tá fazendo lá Do outro lado O que ele tá fazendo lá O que ele tá fazendo lá minhas plantas, gente. Ai, eu fico admirada das flores quando começam a florear aqui, gente. É a coisa mais linda, né? Olha só a beleza disso. Olha. Olha, gente, meu pé de primavera aqui como está a coisa mais linda. Olha só. Que linda a minha primavera. Bem na entrada aqui, gente. Olha só que coisa mais linda. Minha esposa está querendo podar ela aqui. Um pedaço dela aqui. Está bem aqui no caminho da trilha. Mas ela está linda. Só fazendo aí, velho. Estou falando para os meus povos aqui. Como dizem você. Minha esposa está cheia de graça, gente. Meus povos e minhas povas. Olha só, gente, que coisa mais linda essa flor. Olha só. Gente, que lindeza. Olha lá. Ele está arrumando aqui a porteira. É. Quebrou um gai, né? Quebrou um gai. Quebrou um gai. Chega um facolinho, né? Isso é facolinho. Pegou esses negócios lá no mato, né? Faz o Isaac. Vou dar uma ajeitada aqui, gente. Para não ficar aberto aqui, né? Se for da vontade de nós providenciar mais para frente, uma porteira realmente de verdade, né? Isaac, vem aqui. Traz os grampos aqui para mim. Eu vou mostrar ali o outro pé de amora, gente. Eu não sei se vai dar para pegar lá. Já viu o que o véio está fazendo, né, véio? Como o véio? Vamos lá. Vamos ali, gente. Vamos lá. Mais uma roseira minha aqui. Mais linda minha mamãe, essas rosas. E aqui, gente, meu pé de amora. Olha aí, ó. Está cheio de amora. Vai lá. Mas ele está meio alto. Pensa num pé de amora. Docinho, gente. Aqui tem um aqui, florzinha. Pega aqui. Aqui, ó. Pera aí, deixa eu filmar, pera aí. Vou mostrar para eles o tamanho da amora. Olha, gente, o tamanho da amora. Vem grandona esse amor aqui. E docinha. Pega aí, florzinha. Vou comer. Prova aí. Isso é boa, não é? Não, está azeda. Não me decepciona, menina. Estou falando para o povo que é docinho, você está falando que é azeda. Deixa eu ver. Está mais ou menos, né, neném? Está muito, assim, né? Aham. É porque são as primeiras. As primeiras amoras não são muito docinhas, não. Depois elas vão se adocicando. E é isso, gente. Gente, vamos aqui, ó. Eu vou tentar colher meu colorau. Então, que apesar que... Só por Deus que eu vou aproveitar muita coisa, né? Mas... Vamos tentar, né? Colher aqui alguns. Tem muito para colher. Vamos lá, querido. Terminar. Pode. Ah, gente. Vou terminar de colher aqui. Né? Tem muito ainda. Olha só. Vou deixar vocês. E é isso aí. E é isso aí. É, pelo jeito eu vou ter que pegar mais uma bacia. E terminar de colher. Em outra... É. Pelo jeito eu vou ter que pegar outra vasilha, gente. Porque esse bode aqui já encheu. Tá bom? Tchau, tchau.